Olá meus amores, hoje estamos aqui em mais um vídeo Eu tô aqui, ó, bacana uma coisa que a Produm Ela falou que eu tinha que ficar de olho fechado Então, portanto, eu tô de olho fechado Mas eu vou cantar a nossa musiquinha Deixa o like, ativa o sininho E já se inscreva no nosso cantinho Hey! Ah, não posso abrir, vai? Puxa mais pro teu meio Aê, grava Abre o olho Ela não sabe do que se trata o vídeo, gente Eu não sei nem o que que é Então vai lá, abre o olho, pode abrir Que danada isso Ah! Meus amores, um material escolar Novinho, meu Deus, gente Estúdio da Faber-Castell Meu Deus É seu pré-material escolar Ah! Meus amores, eu vou me esforçar, meus amores Tu deixou, filha, dessas etiquetinhas Eu amei, mãe Olha, tá vendo? Eu achei, se eu vinha com ela, ela não vai querer Que ela goste daquelas mais branquinhas simples Mas eu achei tão fofinha pra ela decorar os caderninhos dela Você vai comprar, ela vai dizer que é infantil, qualquer coisa eu troco Gostou, meu amor? Eu tô passada Gente, olha que apontador, que lindo, meu É porque o outro tava sem apontador Isso aí só é alguma coisa que mamãe comprou só pra quebrar um galinho Depois você vai comprar o resto O resto? O quê? Mãe, resto? Ah, não, isso aí é pra você fazer suas... Amoebas? Suas amoebas Que massa, mãe! Que massa, mãe! Eu tô passada com esse estojo aqui Eu ganhei esse dia com o estojo aí de uma parceria que eu fiquei muito, mas muito feliz Gente, que estojo lindo Eu tava, eu tava muito, mas muito ansiosa pra fazer um estojo desse da Faber Gente, calma, meu amor Isso é assim, gente, que ela ganha qualquer coisa, ela fica doida Olha isso, gente, que marcado Esse foi o papai que escolheu, não sei se você vai gostar Ah, gente, eu amei, meu amor Olha isso, gente Cabe a caneta, amor, mais linda Isso é grafite, amor Grafite? 07, não foi o que você queria? Caramba Ai, meu Deus Tesoura, meus amores Tesoura, gente Eu tô com essa daqui, rosinha linda, olha Eu achei tão grande Já vai pra tu mostrar Calma, amor Eu tô vendo também Olha aí, meus amores, que coisa mais linda Ai, gente Cada uma mais linda que a outra Mais grafite, gente Olha só que lindo esse Ah, então ali é caneta mesmo, filha Olha lá Lê lá Que agora eu tô sumindo Vê se isso aí é caneta ou grafite Porque eu tô de longe, eu tô sem óculos, eu não tô enxergando Caneta Ai, caneta, então tá certo Então esse aí que é o grafite Olha que lindo Gente Esse é o 07, você não queria o 07? Sim, sim E esse tem borrachinha Ela não demonstra nada Ai Deixa eu ver Tem mais coisa ainda, gente Olha agora Isso aqui é o quê? Gente, mas caneta Eu tô precisando muito de caneta preta, meus amores Tô precisando de caneta azul e vermelha, gente É porque agora ela vai no sexto ano Vai usar muita caneta Vai acabar esse... Eita, fui eu que bati aqui, gente Na câmera Vai acabar esse negócio de tá usando lápis Gente Olha só que mais linda Novo tamanho Caneta mini, gente Caneta mini, gente Nossa, mãe É pra radar É, amor É seu Acho que sim Quer que eu abra? Gente, não Abre com a tesourinha Ai, eu acho que você corta assim Ele deve abrir, né? Olha Gente Ai, Lala Você gosta de lápis pequenininhos Ela vai gostar de ter canetinhas Meu Deus Gente, mini canetas Olha isso Meu Deus, gente Eu tô apaixonada por essas canetinhas Gente Mamãe, quando viu, eu acho só carinha Eu tô já chorando aqui, gente Só com a emoção da Lala Meu Deus do céu Gente A Lala, ela é muito fofa, gente Porque tudo que ela ganha Ela fica muito encantada E assim, às vezes quando eu dou uma coisa pra ela Que ela não gosta muito Ela fica assim Aí ela Eu digo, filha, você gostou? Ela gostou, hein? Mamãe, amei Aí depois ela vai deixando assim Ela fica triste porque Diz que eu comprei com tanto carinho E tem pena de dizer que não gostou Ela é assim, fofa Mãe, eu tô apaixonada por essas canetinhas Que bom, viu? É porque elas são lindas Pra escrever, é um sonho Quer dizer que eu tenho um bom gosto, né? Pra fazer uma matéria Oxi, então Gente, ó Eu chego até o Assustado com tanto material E ainda tem mais Tem mais uma aqui Que é o Jumbo Que eu não sei se ela vê Que tem Jumbo Escrito Jumbo Ah, não é Jumbo É mini, gente Meu Deus Meus amores Canetinha É Eita, calma Eu esqueci Calma, gente Peraí Calma Calma tu, mulher Ela fica eufórica Aí fica pedindo pra os outros ter calma Calma Tu quer pra ter calma? Calma Ela é mini Du Para estampar e divertir-se Olha Ai, meu Deus Deixa eu pegar isso aqui Meu Deus, gente Não, preciso muito testar isso Parece que ela tem uns carimbinhos aí Se eu não me engano Normal E alguma coisa de carimbo Não sei o que foi Ai, gente E esse? Uma flor Ai Ai, meu Deus Não Preciso Preciso muito Necessito fazer isso Olha lá Tem que ser rapidinho Que nossa bateria Tá acabando, tá? Desculpa Já tá inaugurando O pré-material, é? Claro O que é o adesidinho desse? Vê o que é O carimbinho do azul É tudo Ai, meu Deus É diferente Eu acho que sim Eu acho que não Abre pra ver Normal Não, gente Olha isso aqui É espiral Olha Cada um Eu acho que é um Diferente, filha Gente Mostra a caixa aqui Pro povo ver Olha isso aqui Que é um coração A mãe Coração Tem que ter muito cuidado No coração Tem que julgar perfeito Lala, mostra pra cá A caixa Porque vai acabar O vídeo É pra tu mostrar Teu pré-material Lala Não é só pra tu ver não Gente, tem de golfinho Aqui, tá falando Azul Azul real Cadê esse danado Desse azul real Quem é É isso De golfinho Olha que golfinho Já vi que ela gostou muito Do pré-material dela Foi boa a surpresa, hein Foi melhor Do que você ter ido Comprar com a mamãe Tá vendo É mais emocionante Mostra agora Os carimbinhos Aqui pro pessoal Ai, gente É muito 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 fofo Mãe Eu vou pegar aqui mais coisa E vou dar pra ela Do que a Isa tem mais Vocês estão vendo Eu acho que não tem mais Tem sim O que é que tem ainda Que eu nem lembro mais São as carimbinhas do lado Gente Canetinha estabilo Foi no rio verde Filha, a mamãe procurou Mas não achou a verde Então trouxe só essa Mas depois a gente vai Contando um pouquinho Ah, meu Deus Gente Gente Não Eu sou apaixonada Por essas canetinhas Olhem Isso Pinta muito bem Gente Ai Eu queria muito 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 agradecer Ao produto Que é o meu pai Queria muito Agradecer A produto Que Nossa É cada coisa Que eles digam Me surpreendem tanto Que eu gosto tanto Gente Eu tô apaixonada Por esses todos Ah, abre o estojo Logo Acaba a bateria Pode abrir Vai Ah, abre o estojo Lala, já vai pedindo Pra eu encerrar E coisar Porque vai acabar Bateria Olha só Meus amores Que lindo Vai mostrando E vai pedindo Pra eu encerrar Dentro Ele tem um espaço Meu Deus Mãe Já vim Com os ma... Não Gente Não Ai Meu Porro Gente Eu já tô chorando Aqui Porque ela lá Ela é uma filha maravilhosa Ela é muito alegre E muito grata Obrigada Filha Mamãe A gente faz com muito carinho Porque meu Deus Essa menina Não sei Ela gosta de tudo Ela ama tudo Ela... Ela é assim Tudo Tudo que você puder imaginar Ela é muito grata Graças a Deus A nossa filha Ela é muito grata E é muito bom Você ser grata Na vida E Larissa Ela é muito grata Muito grata mesmo Isso enche o nosso coração De alegria Mas você liga o microfone Liguei Porque toda vez Eu tenho esquecido De gravar o microfone De ligar o microfone E às vezes Vai ter que gravar o vídeo Duas, três vezes Então encerra filha Mostra só o vídeo Encerra Eu tenho que ver Seu lápis preto aqui Isso aqui é um grafite Vai descarregar Meu amor Então meu amor Esse foi o vídeo Eu espero que todos vocês Tenham gostado Olha essa canetinha azul Como é bonitinha Esse Olha gente Se você ainda não é inscrito Já se inscreve aqui No nosso cantinho Já deixa o like Meus amores Muito Muito obrigado Por Por eu estar agradecendo A vocês Muito obrigado Por eu estar agradecendo A vocês Ela agora endoidou Gente É que eu estou apaixonada Por tudo isso Que é um mundo De material Tão lindo Gente Tão Minha carinha Tão Eu estou Nossa Cheguei a tua Nossa Termina o vídeo Filha Então meu amor Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Porque eu amei Muito Muito Obrigada Pai Obrigada Mãe Um abraço Para todos vocês Um beijo Para todos vocês E tchau Meus amores Amo muito 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 Até vocês Mua Mua